Tudo bem? No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês como eu decidi entre festa de 15 anos e ou a viagem. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, eu fiz 15 anos em junho de 2016, mas como vocês sabem, festa de 15 anos leva todo um processo antes da festa acontecer. Então você fica meio que completando 15 anos durante um ano, um ano e pouquinho, durante um bom tempo aí, escolhendo vestido, decoração e tal. Mas pra isso você precisa decidir, porque eu tenho um vídeo aqui, o meu último vídeo de 15 anos foi falando como você faz pra organizar se você tem pouco tempo. Mas é bom você ter mais tempo, porque você decide o que você quer pra você não se arrepender. Bom, a minha história com isso é, eu sempre quis ter festa de 15 anos pra dançar a valsa com o príncipe, pra vestir o vestido de debutante lindo e maravilhoso. Então pra mim não foi meio que dúvida, minha mãe já sabia isso desde bem novinha, desde bem pirralhinha. Eu já assistia vídeo de debutante, sabe? Quando eu tinha uns 11 anos, até menos. Eu já assistia uns vídeos, já tinha o YouTube e eu já... bem... eu era bem novinha mesmo, já tinha o YouTube. E eu já procurava vídeo de 15 anos, sabe? Essas coisas. E aí, porque eu gostava bastante, eu sempre sonhei. Só que chegou uns... um ano e pouquinho antes da festa, antes de eu ver meu vestido, eu entrei no site pra ver as passagens e pra ver quando ficava uma viagem. Pra ver se era realmente aquilo que eu queria, se compensava fazer uma viagem, né? Mas realmente o meu amor por querer dançar a valsa e por querer vestir o vestido de debutante era tão maior que eu nem vi direito, sabe? Vivi só por cima, só pra ter uma ideia. Mas é isso. Então os pontos, pra mim foi bem óbvio, não tem o que falar o que eu coloquei, o ponto X, o ponto tal. Foi esse, gente. Eu sempre quis dançar a valsa e sempre quis colocar o vestido de debutante. Então meio que não tem o que discutir, assim, em relação à minha história. Mas eu separei aqui alguns pontos pra vocês que estão aí em dúvida se vão fazer a festa ou se vão fazer a viagem. Então vamos lá. Primeiro, a festa. Tem os meus dois pontos, né? Que é se você se importa muito com o vestido e querer um dia de princesa, você pode colocar aí. Festajar com seus amigos, sabe? Celebrar com seus amigos e marcar esse dia com fotografia. Lógico que com a viagem também, mas 15 anos vai ter todo um álbum, sabe? Toda aquela história e você vai ter presentes da sua família, dos seus amigos, você vai montar o convite. E na viagem você também vai ter momentos inesquecíveis. Só que você não vai poder levar todo mundo que você gosta. Você não vai poder marcar esse dia, esses 15 anos que só acontecem uma vez. Você não vai poder levar todo mundo, você não vai poder levar seus amigos, dependendo da viagem também. Mas geralmente as meninas pedem uma viagem mais cara, né? Que é uma viagem pra Disney, uma viagem pra fora ou uma viagem pra um lugar que realmente seja mais complicado de ir. Mas, gente, o principal de decidir entre 15 anos viajar ou fazer a festa, que as meninas sempre pensam, é 15 anos a gente só completa uma vez. A gente só vai poder viver esse momento uma vez. Então, vamos escolher a festa, o que a maioria das meninas pensa. Vamos escolher a festa porque viagem a gente pode viajar em qualquer época do ano. A gente pode juntar algum dinheiro, a gente pode economizar daqui e dali. A gente pode começar a trabalhar ou vender alguma coisa. E a gente pode juntar esse dinheiro e vender e viajar em qualquer época do ano. Mas também tem aquelas meninas que não gostam meio de estar enturmadas. São aquelas... Não são... Não vamos generalizar, sabe? Vamos colocar o gosto. Porque eu não conheço vocês também. Então, eu não sei o gosto de vocês, não sei o que vocês pretendem. Então, é sempre bom anotar se você realmente está em dúvida. E sempre tem aquelas meninas também que não gostam de festa, que não gostam, simplesmente não querem. E também não querem viajar. Pedem um quarto, pedem uma reforma no quarto, pedem um celular, pedem uma câmera, pedem um computador. Então, é tudo do seu gosto, tudo que você quer. Eu tenho conhecida, amiga, tudo, que de vez escolhi, entre uma dessas coisas, escolhi um ensaio fotográfico e um anel de debutante. Tem menina que escolhe só o anel, tem menina que escolhe, enfim, várias coisas. Mas o principal mesmo é a viagem e a festa. Então, a dica que eu dou pra vocês é coloquem, não tem como eu falar de uma maneira assim, eu dei mais ou menos umas dicas, que é você colocar no papel e colocar de um lado. Tal, tal coisa, eu gosto de viajar, eu prefiro a festa porque vai dar pra eu levar todos os meus amigos, eu vou poder curtir com todos os meus amigos, eu vou poder ter meu dia de princesa, eu vou poder dançar minha valsa, eu vou poder receber homenagens, presentes. E a viagem, eu posso viajar em outra época do ano, eu posso, enfim, outras coisas. E a reforma do quarto, do celular, mas eu creio eu que hoje em dia as meninas estão preferindo muito mais uma festa de 15 anos. Pelo que eu vejo, pelo que chega até mim, as meninas preferem muito mais festa de 15 anos por conta desse momento, tal, com o pai, com a família e a valsa. Então, foi esse também o principal motivo de eu ter escolhido a festa, por dançar a valsa e por conta do vestido, ter aquele dia de princesa e tudo mais. Então é isso, eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto, porque como eu falei, é uma coisa muito particular, muito de você, então é você que tem que saber o que você prefere dos dois lados e colocar na balança. Então é isso, um beijo, se inscrevam no canal, cliquem em gostei e me seguem no Instagram, que é barzon__, e até o próximo vídeo. Tchau!